Amem seus inimigos, rezem por aqueles que vos perseguem. É uma radicalidade muito forte essa que Jesus pede para todos nós. Ele não impõe, ele propõe esse caminho que é o reino dos céus aos seus seguidores, aos apóstolos e a todos nós batizados que queremos viver esse caminho com ele. Não existe outra forma. Nós não podemos querer seguir Cristo vivendo a violência em nossas atitudes. Nós queremos estar abertos à proposta do céu, claro, esbarrando muitas vezes em pessoas que se colocam contra, nos tais inimigos, mas quando estamos com Cristo nós temos pressa em construir o amor, em construir a amizade. Sejamos fortes e perseverantes e anunciemos a palavra de Deus com a nossa vida. Deus abençoe você. Deus abençoe você.